Três garrafas, gente, dessa aqui. Já tenho aqui no canal diversos projetos usando essas embalagens, tá? Umas estão amassadas, então eu vou cortar aproveitando aonde dá. Essa daqui tá toda boa, então eu vou aproveitar ela todinha. Aquelas outras ali estão amassadas na parte mais embaixo, aí eu vou ter que tirar. Essa parte a gente coloca na reciclagem, tá, gente? Pra poder ser reciclado. Não coloca junto com o lixo. Ajeita aqui, ó. Você tem que ir tirando até ver que acertou, deixou tudo bonitinho. Olha só. E vou cortar as outras duas. Já cortei, tá, gente? Resolvi fazer só essas duas aí, porque a outra garrafa, eu tava olhando, tava muito amassadinha embaixo e velha, tá? E é bom quando você tiver as garrafas, você usar elas de maneira que não arranhe o chão, não fique feia, amassada, tá? Essa daqui deu pra cortar dessa altura, porque é o tamanho que não tava amassado. O resto tava todo amassadinho. Então, se você pretende dar as garrafas pra alguém que faz projeto de artesanato, também tem cuidado ao usar. A outra tava muito arranhada embaixo. Que bola, né, gente? Pelo canto, pelo outro. E acaba ficando mesmo arranhada mesmo. Então, eu vou fazer só essas duas aqui. A gente precisa desses dois círculos aí. Você pode tá usando cola quente nessa parte aqui. Mas eu vou usar instantânea, que é mais rápido. Cola sempre o meio, porque a gente vai colocar puxador, então tem que tá colado o meio. Espera essa cola, colar aqui, pra gente poder cortar. Tem um tempo, né? Depois que ela colar, é só cortar. Trapei, ó, de um lado e do outro. Agora a gente vem com uma tira. E eu vou usar essa daqui, porque é uma tira dos EVAs aí, quem assiste no canal, sabe que eu achei, não foi, gente? Um monte de EVA. Pedaceira. Pode tá fazendo essa colagem aqui com a cola instantânea também. Eu vou colar aqui com a cola quente. Aí você coloca e vai segurando e apertando pra ficar bem colado. Já fiz aí, gente. Ixi, derramou aqui, gente. Fez cervejo. A gente vai tirar aqui um pedaço que dê pra fazer uma alça. A gente coloca cola pra garantir, né? Botar a emenda pra trás. Coloca aqui, ó. Tem que esperar colar, né, gente? Porque senão, sai. Vou dar uma gotinha de cola. Vou vir com o pê cervejo. Colocar aqui. Pê cervejo não é pra segurar, ele é só pra decorar, porque ele não segura não, tá, gente? Mas é só uma coisa mesmo, assim, decorativa mesmo. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó, a tampinha. Fica um pouquinho acolchada, mas é só o princípio. Depois ela volta ao normal. Quando você mexer, ó, a gente já tem aqui a tampinha do nosso organizador aí. Aí, a gente vai fazer uma decoração pra frente. Vou logo fazer essa tampa aqui, aí volto. A gente vai decorar com a tag. Eu vou só cortar esse retângulo, não é um quadrado. Tirar as pontas. Pode ser com EVA, gente, de um milímetro. É porque... Eu não sei se você assiste, meu enchei de cola, gente. Se você assistiu os outros vídeos, eu mostrei aqui uns EVAs que eu ganhei, tá? Vou pegar aqui o ferro de solda e outros que eu achei. Com o ferro de solda quente, ó, a gente vai passando aqui pra escurecer um pouco. Ó, passa aqui. Como se fosse um sobreado com tinta, mas usando ferro de solda, ó. Não sei se ainda dá pra perceber, se dá pra perceber direito, mas aqui dá. Aí eu vou pegar aqui, colar. Esse EVA aqui. Pode ser só com o pé cervejo, mas... Eu gosto de segurança, né, gente? Aproveitar aqui, enquanto eu seguro a cola, já venho aqui, ó. Coloco uma gotinha. E aperto, eu segurar lá dentro. Ó, pra atravessar aqui. Se quiser gastar mais, percebeu? Você pode colocar quatro, colocando nas pontas, né? Aqui assim. Mas assim economiza mais. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa no outro e volto. Na tampa, gente, eu ainda vou colocar essas florzinhas aqui também. Eu ganhei da Marlene. Eu ganhei da Marlene. Marlene da Marceira, lá. Cuiaba, Ceará. Quero tá sempre me mandando aí. Coisinhas. Tá? Vou pegar aqui. Eu uso uma cola, gente. Eu uso o outro, porque tanto faz, tá? Ó. Colocar uma... Pra deixar mais decoradinho, tá? Coloquei aí o nome contonete, mas eu ia fazer pra colocar palitos. Eu tenho um desse aqui que eu coloco palitos de dente, aqueles que vem com saquinho. Mas eu vou colocar... Assim, que é mais fácil. Al... Gol... Algodão. Esse... Essa caneta, gente, ela não risca. Do jeito que é pra ser. Deixar bem branquinho. Mas é a única que eu encontrei na cor branca. Algodão. Era pra botar contonetes, mas não... Alcobico. Ó. Você coloca aí que a sua letra é linda, tá? A minha é marromênos. E tá pronto. Eu vou levar pra outra mesa pra gente dar tchau. Simples, fácil e útil, né, gente? E tá aqui, gente, os nossos potinhos, né? Olha só. Bem legal aí pra gente tá fazendo a reutilização das garrafas. Eu amo tá fazendo projetos, gente, com essas garrafas transparentes, porque é muito bom você guardar coisas em garrafas transparentes, porque você vê o que tem dentro, né, devido à transparência dela. Você vê aí o que você colocou. E eu tenho aqui no canal feito com EVA, feito com tecido, com tampa, sem tampa, organizadores com garrafas transparentes de 5 litros, de 2, de 1. Então, você vai ter muitas opções. Tem também porta lápis, porta caneta, feito com essas garrafas. Bem legal mesmo. Então, se você não viu, dá uma olhada em ideias com garrafa, né, aqui no canal, que você vai encontrar muita coisa. E se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? E se você não conseguir escrever, eu também escrevo aí em Feinho, que só mais dá pra você também tá fazendo, é, imprimindo. Imprime e coloca aí o nome também, bem legal, bem bonitinho, tá? Mas deu pra mostrar pra vocês a ideia aí de usar garrafa e EVA. Esses EVAs, como eu disse, né, eu achei, outros eu ganhei. Beijo no coração, gente. Tchau!